Você é uma pessoa ciumenta? Você acha que você ama e mesmo que a pessoa traia você? Você trai alguém? Você é fiel a alguém? Como lidamos com pessoas possessivas e ciumentas? Apesar de muitas brigas, devemos sempre perdoar e continuar estando com as mesmas? Ou devemos dar um basta e terminar a relação, embora isso signifique a dor do outro? É o seguinte, terminar a relação, quer dizer que a relação está insuportável para você? Você só não está terminando, você está com pena do outro? Ter um relacionamento amoroso de piedade do outro não é bom não. Ou você, se você não sofre com esse final desse relacionamento, significa que ele já acabou. Ele não está vivo. Quer dizer, eu vou sofrer, se eu terminar esse relacionamento eu vou sofrer. Apesar dessa pessoa ser perturbada, os ciúmes excessivos, essa possessividade excessiva é doença. E é uma doença que começa bonitinho, né? Você começa a namorar uma pessoa e ela está com ciúmes de você. Você fala, ai que gostoso, gosta de mim. No dia seguinte fica te telefonando, cada cinco minutos, onde você está, com quem você está falando e a vida vira um inferno. Porque não criou vínculo de confiança e você permitiu que essa doencinha que já estava lá se tornasse uma doença real. Então se você quer curar esse personagem, talvez você tenha que perceber, se sofre, esse sofrimento da separação seria para ambos os lados. Porque se não é, porque o relacionamento já foi. E é melhor você ser honesta com essa pessoa e dizer, olha, realmente não temos mais meios de nos relacionar. Porque eu só estou me mantendo com você porque estou com pena. Porque você se apegou a mim. E apegar-se a mim não é amor. Estou apegado a uma ideia, a um personagem que nem retribui amor e carinho a você, né? Enquanto a Elenir, ela diz o seguinte. Estou passando por momentos difíceis. Meu marido me acusa de traí-lo, mas eu nunca o traí. Na verdade quem fez foi ele. E me chama de palavras horríveis. Estou tentando salvar meu casamento, mas não sei mais o que fazer. Que, primeiro, o marido teve uma relação extra conjugal. Num compromisso que, pelo visto, vocês teriam feito de não tê-los, né? De manter a fidelidade um ao outro. E é uma frase muito antiga que diz, quem usa cuida, né? Então como ele fez isso, ele quer dizer que foi você que fez. Ou que você estaria fazendo. Na verdade ele gostaria que você fizesse. Porque se você tivesse feito o que ele fez, ele ia se sentir menos culpado. O problema é a culpa, ele está com situação de culpa, pelo que me parece. Como ele se sente culpado de alguma coisa que ele fez, ele quer dizer que você também faz. Porque você é uma pessoa que não presta, você é isso, você é aquilo. Então você é como eu. Então nós estamos em plano de equidade. Então você não é melhor do que eu. Então o fato dele ter rompido um compromisso com você, fazer ele se sentir inferior. E porque ele se sente inferior, ele quer baixar você. Agora, é você que tem que decidir. Você quer conviver com esse personagem? Você acha bom viver assim? Você gosta de ser insultada? Você acha agradável esse relacionamento? Existe ainda amor em você por este homem? Você ainda ama este homem? Ou você está com ele apenas porque tem pena dele? E você está com o seu marido que a traiu, você perdoou? Perdoa de verdade? Você é capaz realmente de perdoá-lo? De compreendê-lo? Você gostaria de traí-lo? Você o trai em pensamento? Isso é uma trama essa história, sabe? Agora o verdadeiro amor, ele é livre. Mas o fato dele ser livre, quer dizer, eu confio em você. Porque todos os dias eu renovo meu voto de amor, de fidelidade e de respeito a você. Mas se eu quebrei isto, se eu não respeito você, se eu acho que você é uma pessoa que não serve, que eu preciso ficar te vigiando, eu preciso estar controlando porque senão você vai me trair. Puxa, então o amor foi embora. O amor não está mais aí. Será que vocês são capazes de resgatar o amor verdadeiro? De confiar um no outro? De respeitar um ao outro? Se chegam a se insultar de palavras grosseiras, o amor foi embora. Uma casa que o amor foi embora é uma casa triste. Então veja se consegue recuperar o amor, o respeito mútuo. Porque o ciúmes excessivo, a possessividade é uma doença, pode ser curada. Se a pessoa consegue perceber que pode fazer um tratamento, vai precisar de tratamento sim, com especialistas. E pode sair desse local onde se enfiou. E às vezes os ciúmes e até, eu tenho tantos ciúmes de você que eu quero que você vá embora. Ou eu quero que você me traia. Vai, vai, vai. Sabe? É uma forma de dizer, vai embora, sai daqui. Então observe em profundidade, tenha uma conversa mais profunda com você, com seu companheiro e veja o que é melhor para ambos. Que ambos possam ser felizes, felizes de verdade. E há relacionamentos de confiança e de respeito. Porque isso é amor. Fora isso, é briga. E alguém quer viver a vida inteira brigando, se insultando, eu acho que não é saudável.